Quatro jogos já foram realizados pelo Brasileirão da Série C, sendo dois empates e duas derrotas. Tendo mais um jogo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, o time tricolor espera encontrar o caminho da vitória. O momento ideal da vitória é sempre, a gente sempre batalha pela vitória, até agora não veio nenhum no campeonato, mas a gente está no caminho certo, agora vamos ver o que o professor vai passar para nós aí essa semana, para a gente tentar surpreender e voltar a vencer o Botafogo e conquistar os primeiros três pontos na tabela. Sabendo que o Botafogo está bem na tabela de classificação, ocupando a segunda posição com sete pontos, os jogadores acreditam e apostam no potencial do River dentro de campo. Com certeza, marcação firme, os companheiros marcando forte, a gente explorando contra-ataque, eu entrei, graças a Deus entrei bem, segurei um pouco a bola, acho que a gente foi prejudicado um pouco, pela arbitragem ali, eu podia ter dado a falta em cima de mim, porque é na cara do gol, mas isso aí faz parte do futebol, todo mundo erra, o Botafogo. O Soares já está 100% fisicamente? Olha, eu não vou mentir, eu não estou 100%, mas eu estou treinando para ficar 100%, eu creio que essa semana aí os trabalhos vão ser fortes, tem teste físico aí que a gente vai fazer, eu vou fazer de tudo para estar o mais rápido possível 100%. Do lado de fora, os jogadores contam com as orientações do técnico Vika, que estourou no último domingo, arrancando um empate fora de casa. Você conseguir um empate fora de casa até não é o maior resultado. Circunstâncias do jogo, um time empolgado, que era o do Asa, em Victor na competição, continuam ainda, mas sem vencer dentro de casa. Então nós sabíamos da pressão, houve uma pressão muito grande em volume de jogo, mas os nossos jogadores foram bem atenciosos dentro de campo, bem atentos, concentrados, muito fortes na marcação, todo mundo se dedicou muito e tivemos a felicidade de não tomar gol. Lógico que com isso faltou um pouco a criatividade nossa, nossas jogadas ofensivas. Nós atacamos pouco, mas dentro do propósito do jogo, acho que todo mundo correspondeu à minha expectativa, porque o primeiro objetivo nosso lá era não perder o jogo. Depois do empate contra a equipe do Asa, a equipe do River tem uma semana de treinos. Já o Botafogo entra em campo hoje contra o 3 da Paraíba para disputar o Campeonato Paribano. Ou melhor dizendo, disputar o título, o que pode dar um certo cansaço ao time do Belo. O técnico Vika, técnico do River, aposta nesse desgaste do time paraibano para o jogo do próximo domingo. O problema do Botafogo é uma decisão de título estadual, parece que perdeu o primeiro jogo, vai decidir. O que pode ocorrer no domingo é o desgaste. O River também vinha numa sequência aí, campeonato estadual, Copa Nordeste, teve Copa do Brasil, teve agora a Série C, jogando também de quarta e domingo sem ter tempo de treinar. E pouco tempo de recuperação. O jogo é no mesmo estado, quer dizer, o desgaste não vai ser tão grande para eles. Mas um jogo de meio de semana sempre atrapalha um pouco. Ainda mais um jogo decisivo que eles vão ter. Acho que o cansaço, que o desgaste físico pode, quem sabe, atrapalhar o desempenho do time deles. Mas o nosso nós vamos com o objetivo de buscar mais uma vez, tentar fazer um futebol mais equilibrado dentro do jogo, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, para a gente tentar buscar e começar a dar um ar diferente na competição. De repente trazer os três pontos, que é o nosso maior objetivo agora. Enquanto a bola não rola pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo da Paraíba, o técnico Vick e a sua comissão técnica vão conversando e passando todas as orientações. Tchau, tchau, tchau.